Segundo o Diálogo Técnico Setor de Reciclagem Animal, dia 25 de setembro, durante a ExpoMIT 2019, no Auditório Vitório Dalmas, Parque Ayambi, São Paulo, o evento é gratuito. Abertura com o presidente executivo da ABRA, Associação Brasileira de Reciclagem Animal, Décio Coutinho. O secretário do Ministério do Meio Ambiente, André Luiz França, vai falar sobre a inclusão da reciclagem animal no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Conheça a proposta do Acordo Setorial. Em seguida tem o lançamento do estudo Cadeia Produtiva da Indústria de Rendering no Brasil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro de Estudos e Pesquisa em Administração. Já o Ministério da Agricultura participará com equipe técnica do Departamento de Saúde Animal, DSA Mapa, que vai tratar sobre o Programa Nacional de Prevenção e Vigilância da Encefalopatia Esponjiforme Bovina, e em especial o tema Retirada da Obrigatoriedade da Esterilização de Farinhas e Ruminantes. Tem espaço para debate. Acompanhe o segundo Diálogo Técnico Setor de Reciclagem Animal. É dia 25 de setembro, durante a ExpoMIT no Parque Ayambi, em São Paulo. Acompanhe o segundo Diálogo Técnico Setor de Reciclagem Animal.